Música Música Louvado seja o nome de nosso Senhor Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Seja muito bem vindo Meu irmão e minha irmã para juntos bem rezarmos Nesta última terça-feira Do mês rezarmos a sempre Virgem Maria, a nossa mãe do perpétuo Socorro, a nossa saudação A você que reza pela TV Grão Pará E também pelas redes sociais Do nosso santuário Faça de sua casa também um santuário Da sempre Virgem Maria Nós iniciamos cantando A trindade santa Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Pai Em nome do Pai Em nome do Pai Para que nós estamos neste santuário Para louvar e agradecer Em nome do Pai 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 Derrama, Senhor, derrama sobre nós o Seu amor Ó Mãe do perpétuo socorro, concedei-me a graça de invocar sempre o Vosso nome poderosíssimo Pois é o nosso socorro durante a vida e a nossa salvação na ocasião da morte Ó Maria Virgem Dulcíssima e Puríssima, e o Vosso nome seja adoravante A aspiração de minha alma, ó minha soberana, não tardeis em me socorrer Quando eu Vos invocar, pois em todas as tentações que me assaltarem Em todas as minhas necessidades, nunca deixarei de Vos invocar Repetindo sempre, ó Maria, ó Maria, que força, que ternura, que doçura Que confiança sente minha alma, quando pronuncio o Vosso bendito nome Quando penso em Vos, agradeço ao Senhor por Vos ter dado este nome tão doce, tão amável, tão santo, tão poderoso para o meu bem Mas não me contentarei de pronunciá-lo com amor Quero que o amor que vos dedico me lembre sem cessar Que vos devo invocar, ó Mãe do Perpétuo Socorro Pedido pela nossa saúde, pelo fim desta pandemia, pela cura também das nossas enfermidades Tudo aquilo que ainda atrapalha, seja fisicamente a nossa vida, mas também espiritualmente Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Nossa Senhora da Saúde Rogai por nós Cura, Senhor, de dom Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Ó Mãe do perpétuo socorro Sois a dispenseira de todas as graças Que Deus concede aos infelizes pecadores E se vos fez tão poderosa, tão rica e tão boa Foi para nos socorrer em todas as nossas misérias Sois a advogada dos pecadores mais abandonados Que a vós recorrem Socorrei-me, pois, que a vós me entrego Eu vos recomendo a minha eterna salvação Ponte-me no número dos vossos servos mais dedicados Tomai-me debaixo da vossa proteção Isto me basta Se me socorrer, diz nada, temerei Porque me alcançareis o perdão de todas as faltas Não temerei os demônios Porque sou mais poderosa do que todo o inferno Não temerei mesmo o meu juiz, Jesus Cristo Porque basta um pedido vosso para apaziguar Temos somente deixar por negligência De me recomendar a vós E assim causar a perdição de minha alma Ó minha soberana Alcançai-me o perdão dos pecados O amor de Jesus Cristo A perseverança final E a graça de recorrer sempre a vós Ó Mãe do perpétuo socorro Nestas Avem Marias Faço o seu agradecimento por este mês que termina Pelas bênçãos recebidas Coloque diante de Maria ainda Tudo aquilo que você precisa O seu pedido pessoal Aquela que é a sua prece Para este mês também que já se aproxima Que vai estar começando Aquilo que ainda precisa na tua casa Na tua família, na tua vida Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora de Nazaré Rogai por nós O Pai entre todos Vão e a escolhida O Cristo Maria Serva preferida Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Louvando a esta Mãe Proclamemos Maria Maria Cheia de graça E consolo Venha caminhar com teu povo Maria Cheia de graça E consolo Venha caminhar com teu povo Nossa Mãe Nossa Mãe sempre será Com Santo Afonso Nosso Pai Fundador Rezemos a oração A esta Santíssima Virgem Que ela possa continuar Olhando para a nossa vida Olhando também Para toda a nossa caminhada Afonso Na sua simplicidade Entregou todo o seu caminho A poderosa intercessão Da sempre Virgem Maria Que possamos repetindo Estas palavras de Santo Afonso Também entregar a nossa vida Com humildade Com gratidão A esta Mãe Que possa ser Advogada nossa E possa diante do Senhor Olhar por todos os nossos caminhos Por todas as nossas jornadas Rezemos juntos Santíssima Virgem Imaculada Maria minha Mãe A voz que sois A Mãe de meu Senhor A Rainha do Mundo A Advogada A Esperança O Refúgio dos Pecadores Recorro hoje eu Que sou o mais miserável De todos Aos vossos pés Me prostro Oh Grande Rainha E vos dou graças Por todos os benefícios Que até agora Me tem desfeito Especialmente Por me haver deslivrado Do inferno Por mim tantas vezes Merecido Eu vos amo Senhora Amabilíssima E pelo amor Que vos tenho Prometo ser vivo E sempre E fazer quanto possa Para que de todos Sejais servida Em vós depois de Jesus Ponho todas as minhas esperanças Toda a minha salvação Aceitai-me por vosso servo E acolhei-me debaixo do vosso manto Oh Mãe de misericórdia E já que sois tão poderosa Para com Deus Livrai-me de todas as tentações Ou impetrai-me forças Para vencê-las até a morte A vós suplico o verdadeiro amor A Jesus Cristo De vós espero alcançar Uma boa morte Minha mãe Pelo amor que tendes a Deus Vos rogo que me ajudeis sempre Mormente no último instante De minha vida Não me desampareis Enquanto não me virdes Já salvo no céu A bendizer-vos E a cantar As vossas misericórdias Por toda a eternidade Assim espero Assim seja Já salvo no céu Entra Entra Deixa a luz do céu Entra Amém a vós senhor Amém Naquele tempo Da praça Jesus respondeu Bem profetizou Isaías a vosso respeito Hipócritas Hipócritas De si e disse E disse Escutai todos As intenções Aplauda bem forte Daquilo que nós buscamos Correr atrás Ao longo de toda a nossa vida Um evangelho bem humano Que lembra a nossa vida E não reconhecer isso É o que ele diz Hipocrisia É o que ele cita No evangelho de hoje Hoje este texto Portanto Meu irmão e minha irmã Nos convida Nos convida a olhar O nosso testemunho de vida A olhar a nossa caminhada A olhar as nossas escolhas E a perceber Que não é aquilo Que nós vamos julgando Ser costume ou tradição nossa Não é aquilo Que nós julgamos Ser valioso Que nos aproxima de Deus Todos nós Somos frutos de uma família Somos frutos de uma caminhada De valores Todos nós Tivemos uma formação Seja ela boa ou ruim Mas tivemos Vemos do seio de uma família Fomos ensinados A alguma coisa E por isso A partir disto Nós aprendemos O que é certo E o que não é correto Aprendemos valores Mas isto Não depende do nosso querer Os valores Que nós vamos aprendendo Nem sempre condizem Com aquilo que o Senhor Nos ensina Nem tudo aquilo Que nós aprendemos É a verdade absoluta Nem tudo aquilo que Ah, no meu tempo Era assim Ah, meu pai Me ensinou desse jeito Nem tudo isso É verdade absoluta Verdade absoluta Está na palavra Verdade absoluta Não está na lei civil Por isso eu sempre digo Nem tudo aquilo Que é legal É moral É bem isto de hoje O que isso quer dizer? A lei civil Pode até te dar direitos Direitos a se defender Você pode até matar alguém E se livrar da cadeia Tendo uma boa tese Tendo uma boa Um bom discurso Uma boa defesa Você consegue fugir Do tribunal humano Mas matar Continua sendo um pecado É imoral Você roubou Mas ninguém viu Tudo bem Ninguém viu Ninguém nunca vai saber Que você é um ladrão Mas é imoral É pecado Mas isso não deve pesar Porque é pecado Isso deve pesar Porque a sua consciência Vê que isso não está certo Veja a diferença Nem tudo aquilo Que é legal Aquilo que a lei Me ampara É moral Por isso quando a gente Diz assim Ah, essa briga desenfreada Agora que todo mundo Quer matar todo mundo Andar armado Não sei o que Aí o pessoal fica Não, mas esse é o certo Mas certo para quem? Não certo para quem Segue o evangelho Não certo para quem Defende a Deus Ah, mas eu penso assim Pois é, mas você é um hipócrita Hipocrisia Eu rezo, mas não faço Eu quero para mim Um que eu não quero para o outro Farisaísmo Lava as mãos Para que os outros vejam Que as mãos estão limpas Mas o coração É uma bagaceira só Não presta para nada O que tem dentro dele É só tudo isto Que o senhor lista Veja a diferença Ele dá o exemplo Neste texto Para os fariseus De seu tempo Seguiam a lei Lavavam as mãos Não comiam Essa simbologia Que o evangelho retrata É para lembrar Que às vezes Eu até ando com a bíblia Embaixo do braço Que às vezes Eu me esforço Para palavras bonitas Que eu sou uma pessoa Tolida Quando eu chego nos lugares Que eu sou uma pessoa Respeitosa Chego ali Com toda dedicação Mas isso é o que parece Só Mas por dentro Eu não consigo ser assim Por dentro Eu estou rogando praga Desejando o mal Trapaceando Roubando Matando Violentando Minha mulher Violentando Meus filhos É isto Hipocrisia Vai para o céu Como? Se Deus não se esconde Em nada Deus está vendo tudo Veja a diferença Portanto Meu irmão e minha irmã Você pode até Não entrar no confissionário Porque tem vergonha De dizer a um outro homem Para pedir que ele Absorva diante de Deus O teu pecado Você pode até Não acreditar no sacramento Da penitência ou confissão Mas você continua Pecando E continua diante de Deus Errando E o que é pior Com ambição Continua pecando Com orgulho Porque nem humildade Para pedir perdão Você tem Aí eu volto O que eu já disse Algumas semanas atrás Ah, mas eu não me confesso Faz 20 anos E não vejo A mínima necessidade Pois é Então continua assim Vai nessa Vai bem Bom caminhar Boa viagem Vai dar tudo certo No final Só espero que nos últimos 5 minutos da vida Não esteja atrás de um padre Para querer absorvição No leito do hospital Ou no fundo de uma rede Desesperado Preciso me confessar A morte não me deixa Não chega Porque eu não me confessei Às vezes acontece, viu 30 anos 40 Aí chega ali 3 minutinhos A família desesperada Atrás do padre Porque tem que confessar Porque senão O infeliz não vai em paz Teve vida inteira Tinha perna para vir Mas não veio Esperou cair Ficou lá no fundo da rede E aí haja Tem que arrumar lugar Espaço na hora O padre tem que ir Porque senão A família sai da igreja Deixa de ser dizimista E acha que faz algum mal Para nós Mas essa é a realidade Essa é a nossa vida E por isso Hipocrisia O Senhor é que traz Essa palavra Hipócrita Não sejamos hipócritas Meu irmão e minha irmã Somos devotos de Maria Mas não sigamos este passo Daqueles que pregam O que não fazem Daqueles que julgam O que não são Às vezes nós julgamos As pessoas A partir do que nós Não conseguimos ser Mas nós aparentamos ser Parece até que nós somos Verdadeiros Honestos Isso acontece muito Nas fases da nossa vida No seio da família Quando a gente já esquece O que passou Eu sempre lembro Se os filhos De cada um daqueles Que já são pais Obviamente Conhecessem talvez O seu passado Eles talvez não o respeitassem Como vocês merecem Porque vocês tiveram Uma história Todos nós temos E ela nem sempre é boa Ou bonita Às vezes a nossa história É calejada Às vezes o Senhor Já nos tirou De tanto abismo Já nos livrou De tantas coisas ruins Já fomos tão perversos Já nos convertemos E o Senhor teve A misericórdia Mas às vezes A gente olha Para um jovem Para um adolescente E julga ele Olha lá vai Aquela isto Aquela aquilo Aquele que é isto Aquele que é aquilo Olha já vai fazer aquilo Você vai julgar Eu não vou falando Porque são palavras Que a sua consciência Já vai indicando É o nosso senso comum Somos tentados a isto Você de repente Já está ali Numa outra fase Aí você olha O seu filho Que está adolescente Você sabe tudo O que ele vai fazer Porque você já fez Mas você não compreende É o juízo de valor É a hipocrisia Hoje eu sou o dono Da verdade O moralista Hoje eu sou aqui O senhor A senhora Hoje eu prego isto Mas eu já fui aquilo E Deus sabe O que eu fui E quando eu falo isto É para que? É para que você saiba Compreender Conviver Educar Ensinar Não que seja um julgador Um juiz dentro de casa Não que seja um juiz na rua Um juiz no trabalho E a hipocrisia que ele fala É isto É aqueles que aparentam Ser o que não são E nós devemos querer Ser o que nós aparentamos ser Esta é a nossa meta Nós rezamos Nós somos filhos de Deus Amamos a Maria Qual é a nossa meta? Querer parecer isto Querer parecer que somos filhos de Maria E querer apaixonar os outros Pelo nosso testemunho Olha que bonito Aquele devoto Vai toda terça andar a novena Ele vai para o sírio Ele vive na igreja É uma pessoa tão boa Que bom Eu queria ser assim também Veja a diferença Agora olha aquele ali Nem parece que pisa na igreja Vai toda terça para a novena Quando chega em casa É pior do que quando veio Essas frases ecoam por aí às vezes Aí chega alguém e diz Padre eu não aguento mais o fulano Vem toda terça para cá Mas quando ele chega lá em casa Deus o livre o que acontece Então essas frases elas ecoam Na nossa vida Então é tão simples a gente entender Não vamos ser perfeitos nunca Mas é entender que eu não tenho o direito De colocar as minhas regras Sobre o outro a partir do meu juízo de valor Mas que eu preciso encantar o outro Pelo meu testemunho de vida As palavras o vento leva O que fica é o que a gente faz de bom Que sejamos abertos de coração Para purificar aquilo que ainda não é tão bom Com humildade E para mostrar para o outro Que vale a pena Mostrar que vale a pena Seguir a este Deus Este o sentido É isto que o Senhor nos convida Não pede nada mais Não adianta você seguir A ou B Não adianta você seguir as leis civis Somente Não adianta você seguir Só aquilo que é correto Aos olhos humanos Mas o importante é olhar Aquilo que está dentro de você Por isso embora que seja legal Nem sempre é moral E é aí que está A condição do pecado É na hora que pesa a sua consciência Eu fui lá na justiça Ganhei aquela causa Trapasseando Eu vou me dar bem a vida inteira Porque eu ganhei Mas eu trapaceei Veja a diferença E esse Deus Em um dado momento Vai pesar isto na minha consciência Você hoje está feliz Mas porque você trapaceou Veja É aí que mora o pecado É quando a nossa consciência Acusa algo É quando a nossa consciência Nos diz Que há uma fragilidade Que há necessidade De refazer o caminho Que nesta semana Meu irmão e minha irmã Possamos Já afindando este mês Mês das vocações Que nós possamos então Olhar para toda a nossa vida E pedir sempre de Deus Não conseguimos nada disso Sem Ele A graça De fazer uma caminhada de vida Sem hipocrisia A graça De nos livrarmos Dos nossos juízos de valor Das tentações De julgar o outro Para que possamos Seguir o verdadeiro mandamento E qual era o verdadeiro mandamento? Amar um ao outro Assim como Deus nos amou É só entender isto Isto é ponto de partida E é ponto de chegada Amar ao outro Como eu desejo ser amado Louvado seja o nome De nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Ó soberana nossa Vós sois o nosso refúgio Ó socorro nas necessidades E tribulações Oremos Senhor Jesus Cristo Que nos destes vossa Tais No seu trabalho No seu trabalho No lugar onde você precisa Benção tanto física Como também espiritual A nossa proteção está em nome do Senhor Que fez o céu e a terra Ouvi Senhor nossa oração Que chegue a vós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Oremos Olhai ao Pai Estes vossos filhos e filhas Cujos corpos estão prostrados Pela enfermidade Reconfortai as almas Que criartes Afim de que purificados Pelo sofrimento Logo se sintam Restabelecidos Por vossa vontade Por Cristo Nosso Senhor Amém Nosso Senhor Jesus Cristo Esteja ao vosso lado Para vos defender Amém Dentro de vós Para vos conservar Amém Diante de vós Para vos conduzir Amém Atrás de vós Para vos guardar Amém Acima de vós Para nos abençoar Amém E que desça sobre todos nós A benção de Deus poderoso Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Coloque sobre as suas mãos Os objetos que você traz A água A chave do carro Da casa As fotografias A carteira de trabalho Tudo aquilo que você precisa Será abençoado Como sinal Desta presença Santificadora Desta presença Renovadora O Senhor Esteja convosco Ele está no meio de nós Oremos Deus nosso Pai Ouvir com especial atenção Esta nossa oração Nós vos pedimos Que a abençoeis E santifiquéis A água A chave do carro Da casa As fotografias A carteira de trabalho Os documentos Tudo isto que vossos filhos e filhas Aqui vos apresentam Para que os livres De todo o mal Inveja Dor e sofrimento Possam ter a saúde física E também a saúde espiritual Para que todos estes objetos Sirvam-lhe de proteção E de paz Renovem E santifiquem Todos quanto deles Se servirem Tenham sempre a par De espírito Isso nós vos pedimos Pela intercessão de Maria Nossa Mãe A Mãe do Perpétuo Socorro Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Abramos o coração Para receber a bênção De Jesus No Santíssimo Sacramento Do Altar Estenda o seu braço Acolhendo o Filho de Davi E aos nossos olhos Se levantam Para o Brasil Abençoa Teu Santo Sacramento Que é o próprio Cristo Jesus Seja adorado E seja amado Nesta terra de Santa Cruz E seja amado Nesta terra de Santa Cruz Tão sublime Tão sublime Sacramento Adorimos neste altar Pois o Antigo Testamento Deu ao novo Seu lugar Venha a fé Por suplemento A você que pode Queira ajoelhar-se Ajoelhe-se com humildade E ajoelhe-se com humildade Para receber esta vez Aleluia-se com humildade A alegria de novo Amém Amém A sua paixão Concedem-nos tal veneração Pelos sagrados mistérios Do vosso corpo E do vosso sangue Que experimentemos Que experimentemos sempre em nós A sua eficácia A sua eficácia redentora Vós que viveis Vós que viveis e reinais Pelos séculos dos séculos Amém Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Caríssimos irmãos e irmãs Estamos diante da presença real de Jesus Como está o nosso coração, a nossa vida? O Evangelho de hoje nos ensina Que a boca fala Daquilo que o coração está cheio Como está o nosso coração? O que nós estamos armazenando em nossa vida? Quem sabe este momento De nós abrirmos mais para Ele E deixar que Ele habite o nosso ser Ocupe o nosso coração Assim Seremos mais audazes para proclamar Aquilo que é de Jesus O amor, a paz, a compreensão A misericórdia, o perdão A misericórdia, o perdão Bendito seja Deus Bendito seja seu santo nome Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja seu sacratíssimo coração Bendito seja seu preciosíssimo sangue Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar Bendito seja o Divino Espírito Santo Bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima Bendita seja sua santa Imaculada Conceição Bendita seja sua gloriosa Assunção Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe Bendito seja São José, seu castíssimo esposo Bendito seja Deus nos seus anjos e seus santos Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro Rogai por nós Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixes cair em tentação Mas livrai-nos do mal Viva Jesus Cristo Viva Viva a Mãe do Perpétuo Socorro Viva Viva os filhos e devotos de Maria Viva Minha irmã e minha irmã Novena foi mais bonita Porque você veio rezar conosco Parabéns pela sua fé Obrigado a Reina Farma Que nos ajuda na transmissão Pela TV Grão-Pará Ide em paz E que o Senhor sempre vos acompanhe Graças a Deus O bom de fazer parte da sua vizinhança É poder estar por perto sempre que você precisar Nós somos a Reina Farma Uma rede de farmácias para você poder contar sempre Quando a saúde não estiver muito bem Quando a família for aumentar Ou quando ela já estiver grande Para ajudar você a se cuidar mais E também cuidar de quem não consegue mais se cuidar sozinho Reina Farma Uma rede de farmácias genuinamente paraense Mais próxima para cuidar bem de perto